Salve, salve galera! Xandona Ara trazendo mais um vídeo pessoal! E se liga galera, no vídeo de hoje o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma montagem de uma maquinazinha super barata, muito barata mesmo, né? Por ser super barata ela não é uma configuração tão top assim galera, bem fraquinha Mas que ainda acho que dá pra rodar alguns games aí Então vamos lá, vou mostrar aqui as peças pra vocês, tudo que eu consegui durante esse tempo todo aí Caçando hardware barato Já peço a vocês que já vai deixando aquela madeirada no like aqui embaixo Quem for novo se inscreva, a gente faz muito conteúdo de PC baratinho A gente consegue montar várias máquinas, top pra caraca Acho que essa aqui é uma das mais baratas que eu consegui até hoje Com itens super baratos galera, super baratos Claro que eu vou fazer uma montagem, vou testar em dois ou três jogos ali E no final aí vocês vão ver, beleza? Então vamos lá, iniciando aqui o nosso vídeo Olha o que a gente tem aqui galera, olha o que a gente tem aqui Olha o gabinetezinho amassado aqui, mas não tem problema filho Serve, serve Vamos lá, começando aqui, fontezinha que eu comprei lá no Robson Acho que eu paguei foi 20 reais nessa fonte GT 730 de 2GB aí que eu comprei no escrito Custou apenas 80 reais SSD da Golden Fear Foi 50 reais na época Placa-mãe 775 DDR3, paguei 20 Aqui tem um Core 2 Squad Que o Edivaldo comprou por 20 reais Aí ele vendeu a placa-mãe Ele comprou o kit Core 2 Squad Uma placa-mãe processador por 20 reais Mas lá ele acabou vendendo a placa-mãe por 12 Então o Core 2 Squad saiu 8 reais aqui Memoriazinha de 4GB Tá até aquela de 10 reais que eu comprei Aí a criança tem umas 4, tem 8GB aqui Então é um kit Core 2 Squad DDR3 com 8GB de memória RAM Aí tá esse gabinetezinho simples É o único que eu tenho aqui no momento Então vai servir bastante aí Então a gente vai montar a máquina aqui E vamos testar ela aí em 2 ou 3 jogos aí Vamos ver o que essa configuração é capaz de rodar Vamos lá? Então partiu galera Olha aí galera A nossa máquina já montada A fontezinha Nosso kit aí GT Botei o SSD aqui em cima Tem um HDzinho aqui Que é onde tá os jogos Fiz um testezinho aqui também Um CPU-Z ele sai um pouquinho melhor Que o APU aqui da AMD Um A10 Se não me engano é FM2 Sai um pouco melhor Temperatura 50 47 Tem alguns núcleos que batem menos Agora vamos testar aqui rapidinho Vamos testar no CS e depois no Valorant Beleza? Pessoal aqui no Valorant Tela cheia For o HD Como vocês estão vendo aí Pode dar de graça Tudo no baixo Baixo, 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 baixo Iniciar uma partida aqui Estamos no aquecimento aí Tá legalzinho galera Tá rodando Dá pra jogar Dá pra jogar Tá legalzinho aí Quase 100 FPS aí Quase 100 FPS no Valorant Troca informações sempre Se a gente se comunicar Abre 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 Galerinha Estamos aqui no CSGO Olha só como é que tá rodando aí Estamos rodando aqui 900P Tela cheia Tudo baixo, baixo, baixo Tudo desativado Até que tá indo Tá indo Tem horas que bate 60 Tem horas que bate um pouco mais Acho que um CSzinho Dá pra jogar tranquilo Não tá tão ruim assim Mas é isso aí Tá indo Dá pra jogar Galera Dá pra jogar Aí pessoal No League of Legends Ó As qualidades tudo Médio, médio, médio Full HD Tela cheia Tá rodando aí 100 FPS aí Tá legal galera Dependendo dos jogos que você Dê pra jogar nessa configuração aqui O League of Legends aí Tá de boa Galera Encerrando esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado aí É Maquinazinha aí Que eu Consegui montar Acho que foi até um pouco menos de 200 reais Galera Deve ter sido uns 180 190 reais Mais ou menos aí Tudo aqui Foi comprado Nas feiras Nos ferro velho aí É uma maquinazinha simples Né Eu sei que é simples É uma máquina É Eu acho até fraca Mas Dependendo Pro uso da pessoa Que ela For fazer alguma coisa Tipo Vai trabalhar O acesso dele Já tá Já tá bom ali já Vai fazer alguma coisa Estudar Assistir vídeo no YouTube Tá muito bom E dependendo do jogo Que ela for jogar também Consiga rodar Espero que vocês tenham gostado aí Tamo juntão Um forte abraço aí Até o próximo vídeo Vamos ver se eu consigo montar Uma máquina top Tchau 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 Tchau